ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Prejuízos e falta de energia, chuva causa estragos em várias zonas da capital. No Armando Mendes, árvore desaba em casa, com mãe e filha dentro. Loira do Face, polícia prende mulher apontada como gerente do tráfico da Família do Norte. Homem é encontrado morto com as mãos e pés amarrados em hotel do centro da cidade. Polícia descarta que jovem esquartejada seja vítima de latrocínio. Três suspeitos já estão identificados. E ainda, fauna amazônica, a gente conta pra você um pouco dos segredos e da história do SIGS. As onças e o gavião real são os animais preferidos da garotada. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A chuva desta sexta-feira causou estragos na capital. Onze ocorrências foram registradas. A mais grave aconteceu no Armando Mendes, zona leste, onde uma árvore desabou em cima de uma casa. Mãe e filha estavam dentro. Na redenção, essa mulher enfrenta a enxurrada para atravessar a rua. Na cidade de Deus, esta dona de casa e a família não dormiram, com o risco de desabamento no quintal da casa. A água da rua desce tudinho e cai tudo nesse buracão. Aí a gente tem medo de cair, né? Se cair as árvores, a gente tem medo de cair junto com o barranco. No São Lázaro, a força da enxurrada alagou casas e derrubou esse muro. O volume de água até às nove da manhã foi de 26,6 milímetros. A Defesa Civil registrou onze ocorrências. A mais grave foi essa no Armando Mendes, zona leste da capital. Aqui uma árvore desabou em cima de uma casa. Mãe e filha estavam dentro. Graças a Deus não aconteceu nada não. A árvore desabou aí, de cima. Elas estavam na sala, mas graças a Deus não aconteceu nada de mal com elas não. Não consegui sair. Era a Raquel, grávida de três meses e a filha dela de dois anos e meio, que estavam dentro. Elas tinham acabado de acordar. Acordei e eu senti que alguma coisa ia acontecer. Aí eu peguei, só foi o tempo de eu pegar a minha filha e vim pra sala. Coloquei o edredom em cima dela, embrulhei ela. E assim, depois que eu embrulhei ela, foi quando caiu tudo. Só que eu consegui correr atrás do sofá e me abaixei. Mas eu só dei o tempo de eu pegar ela mesmo, debaixo do PVC mesmo, das coisas que estavam. Tirei, não sei como. E carreguei ela e saí. Móveis e eletrodomésticos ficaram embaixo dos galhos. Essa casa ao lado também foi atingida. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro árvores correm risco de cair. A gente vai tentar tracionar essas árvores e amenizar o risco e de repente até conseguir efetuar o corte total pra evitar que elas desabem e caia em cima dessas residências. Dez casas estão ameaçadas. A Defesa Civil também esteve no local. E essas famílias não vão poder ficar no local devido a esse grande risco que tá aí desse barranco deslizar. As casas foram construídas embaixo do barranco, perto desse garapé. Por conta da chuva, a concessionária de energia elétrica da capital registrou 107 ocorrências de desligamentos na rede. A maioria na zona sul da capital. Pelo menos seis bairros ficaram sem energia elétrica. Segundo os meteorologistas, a chuva de hoje é comum nesta época do ano, quando há uma transição da estação seca para a chuvosa. Em Manaus, o sábado deve ser de tempo encoberto, mínima de 24 e máxima de 34 graus. Em Tefé, Aquari e Parintins, amanhã também deve ser de tempo encoberto, mínima de 24 e máxima de 34 graus. Um ônibus tombou ontem no quilômetro 282 da BR-319. O acidente aconteceu quando o motorista tentava atravessar uma das pontes colocadas na estrada. Não havia passageiros dentro do veículo porque eles haviam saído para a realização da manobra. O condutor não sofreu ferimentos. O ônibus vinha de uma itá para Manaus. A BR-319 liga Manaus a Porto Velho e ao restante do país. As obras que estavam paralisadas desde o último dia 27 de outubro foram liberadas depois do Ibama ter concedido licença provisória para a terraplanagem da rodovia. E um homem foi encontrado morto em um quarto de hotel no centro de Manaus e teria sido assassinado durante o encontro sexual com um casal. O homem que entrou no hotel com o casal às 5 horas da manhã desta quinta-feira era frequentador de uma boate aqui na rua Lobo da Almada. Segundo a polícia, o corpo foi encontrado depois de uma denúncia anônima. E a suspeita, de acordo com os funcionários, é que a morte teria sido no horário da troca de plantão do hotel. Na primeira vez perguntou se estava tudo bem. A gente falou que estava tudo bem. Eles não pediram para ver, para a gente verificar, né? Aí, quando depois ele veio pedir para verificar, aí a gente deu a chave extra, né? Porque ninguém deixou a chave com a gente. Aí, achou no banheiro. O homem foi encontrado amordaçado com as mãos e os pés amarrados. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Um homem foi preso depois de apresentar documento falso durante uma abordagem. Mas, no depoimento, a polícia descobriu o envolvimento dele em diversos outros crimes aqui na capital. Alex Sindade Montanha foi preso na noite desta quinta-feira na Avenida Brasil Compensa. Ele foi abordado por PMs e encaminhado ao 19º DIP, onde apresentou uma certidão de nascimento falsa. Ele já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas, roubo e homicídio. Diligentes chegaram à conclusão de que ele estaria mentindo e encontraram o verdadeiro nome dele, né? Que é o Alex Montanha, verificando que ele respondia por dois tráficos e o homicídio. E sem contar que ele ainda responde por roubo e sequestro por ato infracional, na época que ele era menor de idade. Daí vocês veem a situação desse cidadão. Alex confessou ter assassinado uma pessoa em maio deste ano. Ele disse que matou por causa de um desentendimento depois de comprar um ar-condicionado da vítima. Ele pediu o ar-condicionado de volta, mas ele não queria nem pôr o dinheiro. Mas para a polícia, o real motivo foi um acerto de contas. O inquérito policial também dá conta de que essa dívida não era do ar-condicionado. E sim, era um acerto de contas por causa do tráfico de drogas. Já a vítima também participava dessa movimentação. É só você puxar a ficha criminal dele e as circunstâncias com as quais ele foi preso ontem. Ainda na coletiva, o delegado disse que as investigações do assassinato do médico Egídio Correia, no último domingo, no Armando Mendes, estão avançadas. Os suspeitos já foram identificados. E o motivo do crime foi passional. Em instantes, loira do Facebook é apontada pela polícia como gerente da facção criminosa Família do Norte. E ainda uma reportagem especial mostra os segredos do SIGS, uma das referências aqui no Estado, quando se fala de fauna amazônica.